Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu tô tão feliz, nós temos uma convidada muito especial, doutora Consolação. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, Simone. Muito mais poder participar desse canal com essas mulheres maravilhosas que estão aí na expectativa do que a gente vai falar hoje, do que a gente pode agregar de valor na vida sua, no seu dia a dia. Gente, a doutora Consolação, ela é especialista também em dermatologia e ortomolecular. Então vai ser um papo muito legal, tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas de vocês. E outra coisa, a gente vai aprender que não é só passar um creminho no rosto, não. Tem um processo muito mais fácil, às vezes, que a gente nem faz, mas que faz toda a diferença na nossa saúde. Verdade, Simone. Realmente existem muitas questões que você pode fazer no dia a dia pra melhorar a sua pele, pra melhorar o seu cabelo, pra melhorar a sua sexualidade. Viu, meninas? Você não pode perder esse vídeo. Olha, pode puxar da sua cadeirinha, se assente, porque o papo hoje é delicioso e a gente vai sair daqui sabendo cada coisa, ó, e vai nos ajudar demais. E eu vou começar perguntando, porque vocês, assim, me bombardeiam de perguntas sobre pele. Simone, como é que a gente acaba com melasma? E aí, como é que eu faço com a pele mais bonita? E aí eu vou pedir a Consolação pra nos falar um pouco sobre essa questão. Porque o melasma, eu acho que é tormenta as mulheres. É, via de regra, isso não acontece só no seu canal. As perguntas chovem, por quê? Porque muito comum, é muito frequente o melasma, aquela mancha que incomoda tanto a mulher pra sair de casa, ela fica se borrando de maquiagem, passa creme de todas as formas, passa cobertura de todos os jeitos. Mas, gente, não é só a pele. O que é mais importante que está por trás disso tudo? O que é que causa melasma? Às vezes, uma deficiência de vitamina B12 está ligada à mancha na pele. Então, nós não podemos só preocupar com a pele, com o cabelo. Nós temos que pensar o que é que forma essa pele. O que é que faz esse cabelo ficar bonito? Então, vamos lá. E você vai acompanhar o raciocínio, que é extremamente importante. Então, cada célula do seu corpo, que está aí, que são trilhões delas, necessita de aproximadamente 50 nutrientes. Aí, elas falam assim, Simone, complicou, lá vem coisa difícil. Não, 50 nutrientes. E esses nutrientes vêm da tabela periódica. Que negócio chato que a gente aprende lá no ginásio. É o zinco, selênio, manganês, o ferro. Muitas mulheres têm alteração, têm melasma, têm queda de cabelo por deficiência de ferro. Por quê? Às vezes, menstrua muito, tem aquele ciclo arrastado, que perde muito sangue. Então, a deficiência de sangue, a deficiência de ferro, uma leve anemia não tratada, ou às vezes, não ingere corretamente. Que é muito comum no dia a dia, na nossa correria, às vezes, ficamos com aqueles lanchinhos rápidos. Mas nós precisamos de 21 nutrientes da tabela periódica. Precisamos de mais o quê? Porque precisamos, Simone, de 13 vitaminas. Vitamina B1, B2, B3, B12, vitamina B6, vitamina C. Você que está preocupado com rugas, a vitamina C é uma matéria-prima rica, essencial na formação de pele perfeita. Na formação do colágeno. Há muitas, me ligam, me perguntam o tempo todo. Quanto de colágeno eu vou tomar por dia? Gente, se você tomar colágeno e não tiver vitamina C, que você não precisa de comprar, vai lá na horta, ou você que tem uma mercearia perto, compra um limãozinho. De manhã espreme na água, está ali uma dose de vitamina C, que junto com o seu colágeno, vai sim aumentar, melhorar e diminuir rugas. Aumentar a formação de pele, diminuir rugas. Então, vejamos, a gente já contou, nós precisamos de 21 nutrientes da tabela periódica. Precisamos de 13 vitaminas, vitaminas D, de graça, no sol. Ah, mas o sol piora o melasma. Sim. Então, passe filtro solar no rosto, nas mãos, para que você não tenha aquele lentigo solar horroroso, que envelhece. Mulheres de 50 anos, já vai uma dica. Sabe o que você faz? Sabe? Passa filtro, manda ou corta aquelas luvinhas mesmo, que a gente usa no dia a dia para pintar cabelo. Pronto, luva, luva de procedimento. Corta os dedinhos e usa todos os dias aquela luvinha para você lavar a louça, para você passar roupa, para você lavar a roupa. Pelo menos a luz solar, a luz do dia a dia não está batendo para formar o lentigo solar. Olha só, essa dica vale louro, né? Então, nós estamos falando das vitaminas, precisamos de gordura nobre. Você que está em casa, ouvindo, prestando atenção, e você está, minha pele está despencando. Estou ficando flácida, estou com rugas, meu cabelo está ressecado. Até a vagina fica ressecada, vai atrofiando. Então, com o passar dos anos, nós só vamos ganhando maturidade, mas nós vamos perdendo tudo. E aí vem a importância de o quê? A importância das gorduras nobres, que muita gente briga com o ovo. O ovo, gente, tem todos os nutrientes que o seu corpo, o meu corpo precisa e o seu também. Só não tem vitamina C. Então, o ovo tem basicamente tudo e o ovo custa 60 centavos. É, porque às vezes, consolação, as pessoas acham assim, ah, ela está falando aí de gorduras nobres, não posso pagar. Ela está falando desse tanto de nutrientes, de vitamina, onde que eu vou achar? Eu não tenho dinheiro. Mas, quer dizer, a alimentação, na verdade, a natureza já nos deu tudo, gente. Deus é tão perfeito que ele, quando nos fez e fez esse corpo, está tudo à mão aí, olha o ovo. Eu acho que é o alimento mais completo que tem. Exatamente. Além do ovo, olha só uma outra dica importante. O abacate. Muitas pessoas deixam de lado o abacate, mas ele tem gordura que vai o quê? Vai devolver a oleosidade desse ressecamento. Vai devolver a oleosidade dessa pele, desse cabelo que vai ficando tão fino, que ele costuma voar de tão fino. Então, para dar peso no cabelo, para melhorar a pele, nós precisamos de sais minerais, vitaminas, gorduras, que nós falamos nobres, precisamos também de hormônios. Por que que nós envelhecemos? Por que que nós vamos ficando acabadinhas e acabadinhos, né? As mulheres mais. Por que nós vamos perdendo os hormônios? E mulherada, olha só, nós somos igual a lua. Temos as fases. O nosso corpo produz hormônios essenciais à nossa vitalidade. E você sabe por que que nós envelhecemos? É porque os hormônios acabam. Você imagina uma coisa dessa? Os hormônios acabam. E aí? Como é que eu faço para melhorar os meus e os seus hormônios todos os dias? Que é uma dica extremamente importante. Então, vai lá. Nós já pensamos nas gorduras nobres, nas gorduras boas. Nós estamos falando de que, às vezes, eu não consigo comprar uma castanha do Pará, uma castanha de caju. Então, vamos de amendoim, vamos de óleo de coco, vamos de água de coco, tá? Não é de caixinha, porque é de caixinha tem alumínio. E o alumínio pode causar perda de memória. Olha, a doutora Consolação, você está falando de alumínio, pode causar perda de memória. A minha panela é de alumínio. Troca a sua panela. Vai consumir feijão feito na panela de ferro, porque o ferro vai ajudar a formar cabelo. O ferro é ótimo para a tireoide também funcionar. Então, hormônios são importantes para o nosso corpo. E aí, mulherada, quais são os hormônios que mantêm o nosso corpo funcionando? Vamos pensar. Estradiol é aquele hormônio, Simone, que deixa a mulher violão, violino. Progesterona é aquele hormônio que deixa a mulher tabuinha, retinha, aquela mousa de passarela. Que os homens preferem são as violino. Então, o hormônio que mais nós temos no corpo é estradiol. É aquele que a gente tem do primeiro dia do ciclo até o décimo quarto ou décimo quinto dia do ciclo. Aquelas mulheres que menstruam têm o seu ciclo. Quem manda no corpo da mulher nos primeiros 14 dias se chama estradiol. É o maestro do nosso corpo. E quem manda nos últimos 14 dias é a progesterona. E aí, o que acontece? Como é que eu posso aumentar o meu estradiol? Eu que estou entrando na menopausa, eu que já entrei na menopausa, eu que não tenho quase estradiol no corpo. Extrato de amora. Ah, tem extrato de amora em cápsula, tem extrato de amora em gotinhas. Que eu posso comprar lá naquela loja de fitoterápico. Que eu posso comprar lá na loja de suplementos. Que eu posso ir lá na horta da minha casa e pegar a amora, fazer um chazinho. Lembrando que a diferença de veneno e remédio, sabe qual que é? A dose. A quantidade. Então, se você fizer um chá muito caudaloso, muito grosso, você vai ter um veneno. Então, o extrato de amora é extremamente útil. Existe uma planta que eu prescrevo muito para as minhas pacientes. Principalmente aquelas que falam assim, Ah, doutora, eu não quero tomar hormônio, porque é hormônio da câncer. Eu passo simicifuga racemose. O nome é chatinho de falar? É. Simicifuga racemose. Você vai lá na farmácia de manipulação, conversa com o seu médico, prescreve isso. Então, isso vai ajudar quem come, quem gosta de linhaça. Linhaça é um nutriente altamente rico em lignanas que melhora o hormônio. Progesterona já é o hormônio da segunda fase, que é importante para a gente acalmar. Pensa quando você ficou grávida. Barrigão desse tamanho, um pezinho calçando o chinelo do marido, 40. Não é assim? Mas feliz, sorridente, alegre, tirando selfie, fazendo fotos, dormindo bem. Por quê? Porque a progesterona acalma, relaxa. Ela tem essas propriedades de deixar a mulher mais feliz. Então, onde que eu acho progesterona? Comida. Comida de verdade. Zinco aumenta a progesterona. E onde que eu encontro o zinco? Na carne vermelha. Ah, mas eu não como carne, eu sou vegetariana, sou vegana. Você vai encontrar no ovo, como a Simone disse. O ovo é uma matéria-prima muito importante no nosso corpo. E aí, você pode tomar também agnos castos. São várias possibilidades, além do zinco, a vitamina B6, que também vai melhorar. E aí, a progesterona tira a sua filha, tira você, se você tem da TPM. Então, as mulheres que tem baixa de progesterona, tem muita TPM, ficam irritadiças. Como eu disse, quem é a progesterona? É um hormônio que acalma, que relaxa, que deixa a gente dormir melhor, que deixa a gente menos ansiosa, menos compulsiva. Olha que dica boa. Então, é importante que, neste período que a gente já, né, esses 14 dias seguintes, que a nossa alimentação, então, seja voltada pra manter esse equilíbrio dessa progesterona, né? Ou aumentar ela, né? Sua pergunta, sua colocação é perfeita, gente. Por quê? Porque nós temos que ter uma estabilidade nesses hormônios. Então, a alimentação, como você disse, é o carro-chefe. É o carro-chefe pra você manter cabelo, pra você manter uma pele perfeita, pra manter osso, pra aumentar músculo, né? Que é uma coisa que nós vamos envelhecendo, o que nós vamos perdendo? A sustentação dessa pele. Por que a gente fica flácida? Porque falta músculo. Então, o músculo vai perdendo a sua tonicidade, o tônus. E o que que é? Qual é o hormônio que realmente faz músculo no nosso corpo, Simone? É a testosterona. Gente, testosterona é o hormônio masculino. É o hormônio do homem. O homem tem 14 vezes mais testosterona que a mulher. Por isso que o homem empurra um carro. Por isso que ele fala grosso. Não porque outras mulheres também podem usar testosterona. Estão usando muito o que não deve, o excesso. O excesso vai masculinizar essas mulheres. Mulher nasceu pra ser feminina. Então, o homem tem 14 vezes mais hormônio que a mulher. E à medida que nós vamos envelhecendo, esse hormônio vai caindo. Por isso que o homem tem destemor. Ele não tem medo. E a mulher tem medo. Então, estradiol é o hormônio abundante da mulher. Da sensibilidade, do choro fácil, do medo, da fragilidade. Não que nós hoje, na atualidade, não tenhamos que incorporar a força. As mulheres são muito fortes. Eu falo isso sempre. E a gente estava comentando exatamente isso. Quantas funções uma mulher tem. Olha só. Quando elas chegam no meu consultório, às vezes elas falam assim, eu sou do lar. E abaixo o olhar. Que isso. Quantas profissões nós temos, Simone, numa mulher. Uma mulher que é do lar, ela é cozinheira, faxineira, lavadeira, passadeira, economista, contadora. Tem que fazer o dinheiro render, multiplicar. Nós somos o quê? Psicólogas. Você é psicóloga. Porque tem que ajudar a resolver os problemas do domicílio, da família. Da família do marido, do companheiro, do parceiro. Da sua casa, dos filhos. Você é mestra, porque você é professora. Tem que ensinar a enfermeira, porque cuida da doença da família. E ainda tem que ser uma excelente parceira à noite. E pra isso você precisa de testosterona. Porque testosterona, além de ser o hormônio da memória, do músculo, da força, é o hormônio ainda do desejo, do libido sexual. E com o passar dos anos, o que acontece conosco? Vamos perdendo essa bendita testosterona, que é uma molécula da vida extremamente importante. Tá, e aí? Qual que é a dica que fica pra você melhorar essa testosterona? A dica é, você pode tomar tríbulos terrestres, maca, marapuama, mucuna, que são plantas que vão melhorar essa questão na produção de testosterona. Claro que é importante você consultar um médico, às vezes fazer os examezinhos, dosar quanto você tem de estradiol, quanto essa mulher tem de progesterona no corpo, quanto tem de testosterona. Existem cremes que nós prescrevemos no consultório com testosterona pra você aplicar na pele. Enfim, melhorar essa questão, isso é extremamente importante. Mas, como a gente já disse no início do programa, se você melhora a sua alimentação comendo coisinhas que você tem no dia a dia, que são essenciais, que tem praticamente isso tudo que eu falei, verduras, legumes... Ah, doutora, não consigo comer espinafre. Opa, duas. É muito ruim, né? Mas, se a gente picar ele num omelete, olha só quantos nutrientes eu vou esconder nesse omelete. Eu posso colocar um omelete de manhã no café, ao invés de um pão. O pão vai engordar, o pão diminui o músculo. E aí, eu pego um ovo, que nós já falamos que custa 60 centavos. Bato ele, coloco espinafre, ponho tomate, que tem licopeno. Coloco cenoura raladinha, que tem vitamina A. Coloco cebola, que tem quercetina, que é o maior anti-inflamatório do meu corpo. E aí, eu vou lá e faço um omelete no óleo de coco. Ou, se você não tiver óleo de coco em casa, ponha na banha de porco, que é muito melhor do que o óleo de soja, que é, às vezes, uma substância que você ingere no dia a dia e que é tóxico para o corpo. Com isso, se você conseguir comer três porções de vegetais por dia, a couve no suco verde, o espinafre no ovo, você pode comer brócolis, que é extremamente importante. Então, três vegetais, quatro legumes por dia, o ovo, que a gente acabou de falar, você vai melhorar muito essa questão que se chama cabelo, que se chama pele, né? E vai melhorar os hormônios também, que vão te dar mais poder. E eu acho interessante que vai melhorar também o bolso. Por quê? Fechou! Que é tudo que nós temos que fazer mágica com o nosso dinheiro. É porque é econômico. Se você vai comprar, por exemplo, no supermercado, as coisas industrializadas, são caras. Você vai, gente, um exemplo, com 50 reais, você não consegue comprar nada no supermercado. Vai com 50 reais fazer sua feira da semana, que você faz, às vezes, comprando um pouquinho de cada coisa. Faz um vasinho em casa, coloca cebolinha, salsinha. Salsinha, não é? A babosa e pode plantar outras coisas mais. E você pode cultivar em vasos tudo na sua casa. E não é caro, gente. Então, às vezes, assim, ai, Simone, é muito caro. Não, tá vendo, gente? Eu queria, fiz questão de trazer a doutora Consolação aqui por isso. Porque é um presente pra vocês, uma oportunidade de mudança de vida. E outra coisa, que é mais importante, além de melhorar o cabelo e a pele, vão perder peso. Exatamente, essa perda de peso, ela é essencial. Por quê? Uma pessoa obesa tem dificuldade de deslocar. Se você pegar um quilo de carne, de músculo, com uma mão você pega. Se você for pegar gordura, um quilo de gordura, você precisa de duas mãos, um quilo de torcinho. Você precisa de duas mãos. Então, a gordura dificulta o movimento. A gordura dificulta a sua agilidade, a sua rapidez. A gordura envelhece. O músculo melhora, aumenta a longevidade. Então, a gordura, ela é inflamatória. É um vídeo que eu gostaria muito de falar, de gravar, porque a gordura, ela inflama. E dá dicas pra vocês do que fazer pra emagrecer. Bom, meninas. Se vocês acham que acabou, estão enganadas. Nós vamos continuar em outro vídeo com mais orientações, mais dicas da doutora Consolação. E eu queria falar pra vocês que ela também tem um canal aqui no YouTube, que se chama Consolação em Você. Eu gostaria que vocês seguissem a doutora Consolação, porque ela vai ter prazer de estar respondendo alguma dúvida. E sempre vai estar trazendo essas informações maravilhosas. Então, eu vou estar ligadinha nela, pra estar depois, ó, Consola, vou falar um pouquinho lá também. E aí a gente vai trazendo informações pra vocês. Então, sigam a doutora Consolação. Consolação em Você. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre libido, sobre gordura, que é uma inflamação pro corpo. Sempre trazendo dicas de alimentos que vocês podem incluir no dia a dia, pra tornar você uma pessoa mais saudável, uma pessoa mais bonita, se sentindo melhor, com autoestima lá em cima, porque é assim que a gente tem que ser. Nós temos que envelhecer sim, mas com qualidade, com bem-estar, felizes, cuidando desse corpo lindo, maravilhoso que Deus nos presenteou. É um presente estar vivo, gente. É um privilégio. Quantas pessoas nós já perdemos que não podem usufruir do que nós temos hoje, que é a vida. Então, a gente vai viver da melhor forma possível. Então, Consolação, muito obrigada por essa primeira parte. Nós vamos continuar no próximo vídeo. Não percam que vocês vão amar. Obrigada pela oportunidade, Simone. Obrigada pra esse público maravilhoso que tá em casa, prestigiando esse canal, que eu sei que é sucesso, marcador de opinião realmente na vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e permaneçam com saúde. Te vejo daqui a pouco.